Eu sou uma senhora, eu sou avó inclusive já, então eu mereço respeito. Eu tenho 35 anos que trabalho nessa empresa do CERPRO e depois de 35 anos o prêmio que eu levo é um spray de pimenta nos meus olhos porque eu estou reivindicando os meus direitos. E outra coisa, eu sou diretora jurídica do Sindicato e eu estou aqui representando o meu sindicato e é um direito meu, você entendeu? E eu não ia jamais deixar que os PMs pudessem agredir os colegas meus, eu não ia. E foi isso que eu fiz, eu entrei na frente para conversar, vamos parar, vamos conversar pacificamente. E aí ele simplesmente chegou e começou a pegar na arma, você entendeu? De uma forma que não estava correta, não pode fazer isso, porque ninguém usa arma, olha aqui ó. Nós somos trabalhadores, nós não usamos arma, nós não somos bandidos, olha aqui ó. Nós somos trabalhadores, nós merecemos respeito.